Olá pessoal, Jornal Folha de São Paulo de hoje, segunda-feira. Aqui no caderno de economia da Folha de São Paulo, mercado, página A14. Vitória tenta atrair 37,6 bilhões em parcerias e concessões. Este é o nosso programa de desestatização, razão pela qual temos feito algumas viagens ao exterior em busca de potenciais investidores e com bons resultados. A partir deste segundo semestre, com a aprovação da reforma da Previdência, nós vamos intensificar os contatos com investidores internacionais com vista à desestatização de rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos regionais, concessão de parques e outros programas, num total de 60 programas de desestatização no Estado de São Paulo. Essa é uma forma de vitalizar a economia do Estado de São Paulo. Gerar empregos, gerar renda, gerar oportunidades, tirar a presença do Estado onde ele não é necessário, mais privado e menos governo. Ações de um governo liberal, que procura gerar novos empregos e oportunidades através de investimentos privados, principalmente vindos do exterior. É São Paulo a caminho da modernidade.